Até oitocentos mil Uma M3 Bela escolha Até um milhão e meio Ah, um 992 GTS, né? Até dois milhões e meio Compro uma Artura? Compro Compro uma Artura Até três e meio Ah, agora uma GT3, né, cara? RS Até oito milhões Uma McLaren, aquela 750 Um Bentley Bentley o quê? Bentaiga Não, enfim Ou um Benteiga Tô tentando lembrar, acho que é A caminhonete? Ou Benteiga É Benteiga e Benteiga E um carro clássico? Qualquer valor do carro? Ah, mano, uma Kombi Corujinha Kombi Corujinha bem montada Lateral de madeira Não que eu surfe, mas uma prancha em cima Só pra mim ter, porque eu não vou dirigir não, mano